Pense numa noite agitada na capital amazonense, principalmente aqui na zona norte de Manaus. Na noite de quinta-feira, um homem identificado apenas como vulgo leno foi baleado nas proximidades do Igarapé do Passarinho, no bairro Monte Pascual. Segundo informações preliminares, o leno, meus amigos, foi baleado por homens encapuzados, que quando perceberam que se tratava desse homem, atiraram mais de dez vezes contra ele no meio da rua, não queriam nem saber, foi tiro para tudo quanto é lado. O leno, mesmo tendo sido baleado diversas vezes, ele foi socorrido com vida, encaminhado aqui para o SPA do Galileia, que também fica na zona norte de Manaus. Nossa equipe teve acesso a um vídeo que mostra o momento em que os enfermeiros, os médicos tentam salvar a vida desse homem nesta unidade de saúde. Agora, meus amigos, o leno, segundo informações colhidas, ele já tem uma extensa ficha criminal, várias passagens pela polícia por diversos crimes e é ligado a uma facção criminosa. A mesma facção criminosa que pode estar por trás do assassinato do filho do narcotraficante Zé Roberto da Compensa, o Luciano Barbosa, vulgo L7. Então a polícia deve investigar esse crime para tentar descobrir se a morte do Luciano Barbosa, o L7, tem alguma ligação com essa tentativa de homicídio que aconteceu na noite de ontem na zona norte da nossa cidade.